Olá! Tudo bem? Provavelmente você já ouviu falar que a botija de gás pode congelar, não é mesmo? Nesse vídeo vamos saber o porquê da botija suar ou congelar. Confira! Quando isso acontece pode ser por dois motivos, furo no vasilhame ou um grande vazamento. Neste caso, a botija deve ser removida para um ambiente aberto e ventilado, longe de fontes de ignição, chamas, faísca, celulares e outros equipamentos que possam causar centelha. O outro motivo é quando o consumo do gás excede a capacidade de vaporização, ou seja, o fogão está fazendo uso do gás numa proporção maior do que a capacidade que o gás tem de vaporizar da botija. A botija deverá ser trocada por outra com uma capacidade de vaporização ideal para ser usada no equipamento de consumo, devendo ser necessário instalação de gás apropriada e dentro das normas de segurança. Entre em contato com o Afogás para uma avaliação gratuita sobre a sua demanda. Ligue gratuitamente para o 0800 709 9292 e agende uma visita. Tchau. 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 Tchau.